E no vídeo de hoje eu trago uma resenha completa de uma fragrância muito fresca da Parfum Perfumes, é isso mesmo. Um perfume, inclusive, que vocês me pedem bastante. Hoje a resenha é do perfume Mandarine, contratipo do Jardin de Amalfi da Casa Creed. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos muito bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes versáteis, frescos, mas com aquela pegada mais charmosa e sofisticada, vocês vieram ao canal certo, esse canal foi feito para vocês. Bem-vindos! Meus amigos, como eu mencionei, e não é exagero, essa fragrância é uma fragrância deliciosa. Muitos inscritos me mandavam mensagens, me mandam mensagem até hoje, durante as lives. Sandro, o que você acha do perfume Mandarine? O perfume Mandarine é melhor do que tal perfume? O perfume Mandarine substitui, por exemplo, o Zerjof, alguma coisa? Hoje eu vou falar para vocês qual é a minha percepção, o que eu acho do perfume da Parfum, exatamente, que é o Mandarine, esse bonitinho que está aqui. Inclusive, é a fragrância que eu estou utilizando hoje, é o perfume do dia. Mas, vamos lá! Parfum Perfumes, empresa parceira aqui do canal, empresa de muita qualidade, uma empresa que eu conheci antes de ter canal. Eu comprava os perfumes da Parfum com o cupom da Bruninha, do Perfum Holandia. Um beijo para a Bruninha. Tudo bem, Bruninha? Como é que você está? Se esse vídeo chegar para você, um beijo para você. E eu lembro até hoje de comprar lá o Dio Cologne, o Lavender Extreme da Parfum e o Last Man. Foi as primeiras fragrâncias que eu acho que eu conheci da Parfum. E eu me encantei, eu tenho o Dio Cologne até hoje. Tem resenha minha do Dio Cologne, um dos melhores contratipos já feitos. E, então, eu gosto muito, é o segundo link, perdão, é o primeiro link que aparece aqui na descrição. Tem cupom do canal, é o cupom CHARME, que vai dar desconto para você, dependendo da época do ano. Pode dar 5, 10, 15%, vai depender aí da sazonalidade da empresa. Se você não conhece o perfume da Creed, ou também não conhece o perfume mandarine da Parfum e Quer, conhecer antes de comprar o frasco, vou dar uma segunda indicação para vocês, que é o Guido Decante. O Guido Decante também é parceiro aqui do canal, é o segundo, agora sim, é o segundo link que aparece aqui, e lá você consegue tanto conhecer, através de uma pequena fração, o perfume de nicho, ou também o perfume contratipo. Galera, o perfume Jardin de Amalfi, a gente tem uma brincadeira na perfumaria, que existe os perfumes de nicho, e existe o nicho dentro do nicho, existe o exclusivo, existe a exclusividade dentro da exclusividade, que é, no caso, essa linha, que é esse perfume Jardin de Amalfi. Tanto que, eu vou colocar aqui o frasco para vocês, é um frasco diferenciado. Quando você tem lá a maioria dos frascos da Creed, que são frascos belíssimos também, quando a gente está falando dessa linha um pouco mais exclusiva, é esse tipo de frasco que a gente se depara. Então, é algo realmente de extrema qualidade, extremamente bem feito, ótimos ingredientes. Eu tenho um decantezinho aqui, felizmente, já de algum tempo para cá, e é um perfume, assim, belíssimo. Eu acho que é um dos perfumes cítricos, florais, mais delicados e sofisticados ao mesmo tempo, que eu conheço. Essa combinação de flores, frutas e cítricos, a Creed faz como ninguém, galera. É um perfume realmente belíssimo. E aqui eu vou resenhar para vocês o perfume da Parfum, que é o Mandarine, que é um belíssimo inspirado desse cara. E a gente vai começar a resenha agora. Eu gosto de sempre trazer aqui a pirâmide olfativa. O perfume Jardin de Amalfi tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos a nota de tangerina, a nota de neroli, bergamota e pimenta rosa. Nas notas de coração, nós temos a nota de rosa búlgara, a nota de maçã verde e a nota de cedro da Virgínia. E fechando nas notas de base ao fundo, nós temos a nota de almíscar branco, vetiver do Haiti e canela. E aqui nós temos o perfume Mandarine, galera. Vou mostrar para vocês de pertinho aí, para vocês terem uma noção do frasco, que chega muito bem. Vocês viram aí na Thumbnail, né? O nome do perfume é esse aqui, ó, Mandarine. Eu gosto desse rótulo aqui. A minha esposa é apaixonada dos frascos de perfume contratipo, o que ela mais gosta, um dos que ela mais gosta. Eu acho que talvez o que ela mais gosta é o da Parfum hoje em dia. Porque ele é muito bonitinho, né? Ele chega muito bem. É fácil de colecionar. Então, assim, é um frasco realmente muito bonito. A apresentação, se você nunca viu, vem nessa caixinha aqui também, bem legalzinha. Olha lá, Mandarine. Esse é um frasco de 50 ml. E aqui, ó, Parfum. Produto não testado em animais. Número da Anvisa, né? O perfume com registro na Anvisa. E vamos borrifar? Vocês estão aqui para saber do perfume, né? Vocês são demais. Vamos lá. Olha só. Borrifador da Parfum também, ó. Muito bom. Olha que nuvem. Então, espalha bem. Esses dias eu precisei limpar os relógios, porque toda vez que eu vou testar uma fragrância, eu borrifo no relógio. Preciso ter o hábito de passar depois uma flanela, porque senão vai estragando, né? Especialmente se for um relógio de couro. Por falar em relógio, se você não sabe, meu canal também fala de relogioaria. Então, tem vários vídeos. Eu vou colocar aqui no iCard. Vários vídeos meus trazendo também o meu ponto de vista na relogioaria. E como eu brinco, é o canal de perfumaria que mais cresce na relogioaria. Hoje nós temos dois parceiros aqui no canal. A Zag Store, com os relógios Romages de Pagana Design. E também a Impala Relogioaria, um dos maiores e-commerces de relógios aqui do Brasil. Distribuidor de Seiko Oriente Oficial, Eberhard, Timex. Galera, não para por aí. Citizen, por aí vai. O link também está aqui na descrição. Mas vamos lá. Enquanto eu falava, o cheiro já tinha vindo aqui, tá, pessoal? Então, eu não fiquei sem cheirar, praticamente. E agora, cheirei de fato. Assim que eu borrifo esse perfume, galera, eu tenho uma explosão. É fresca, cítrica, levemente esverdeada. É como se fosse, para mim, um apanhado ali de folhas, veja bem, folhas de frutas cítricas, como laranja, limão, especialmente laranjas, árvores frutíferas, cítricas de algo mais ácidos, como tangerina, limão, bergamota, limão, tudo que, limão tai chi, tudo que tem essa pegada um pouco mais ácida do que doce. Porque, normalmente, a laranja em si, ela puxa um pouco mais para algo doce na perfumaria, dos perfumes que eu já conheci até hoje, ou que eu tenho aqui na coleção. Mas, quando a gente está falando de cítricos ácidos, mais azedinhos, esses cítricos que eu citei são mais evidentes, como a tangerina, né, que traz uma coisa meio de mexerica, cheirinho de tangerina, né, aquela coisa meio laranjinha. Cor de laranja, né, não laranja. Galera, só que é o seguinte, apesar disso, nós temos aqui uma combinação amadeirada, que já aparece, então a nota de vetivera, ela já traz aqui um corpo mais amadeirado, não parece um perfume feminino, apesar de ter o lado floral que eu já vou falar, e, ao mesmo tempo, ele tem um fundo aqui frutado, adocicado, por conta dessa maçã, e também por conta da canela que está lá no fundo. Galera, é um perfume muito agradável, é um perfume que traz um ar realmente, assim, de sofisticação, um ar de coisa cara, é um perfume caro. E um destaque principal que eu sinto nesse perfume é o acorde de tangerina esverdeada. A nota de Neroli com tangerina traz um aspecto aqui de, quando eu comecei a falar, de folhas maceradas com a casca da tangerina, com a mexerica, né, com aquela mexeriquinha, sabe, carioca, bem ácida, assim, o cheiro, tá, pessoal? A tangerina, realmente, de fato, tangerina tradicional. E aí, depois, logo em seguida, a gente vai ter uma combinação um pouco mais floral, então a nota de rosa vai trazer, não é aquela rosa super vermelha, aquela rosa endólica, rosa de perfume feminino, é uma rosa fresca. Então, é um perfume muito fresco, muito sutil, é um perfume que passa uma vibe branca, apesar de ter uma nota rosa, de rosa, tangerina, esse frescor todo passa uma vibe de paz, de sensação de limpeza, de pureza, de branco. É um perfume simplesmente delicioso. É um dos perfumes que eu gosto, eu lembro que quando eu fiz uma resenha de uma outra empresa, e também do original, né, em cooperação, eu falo, é um dos perfumes que eu mais gosto de utilizar quando eu estou usando camisa branca. Sabe camisa branca mesmo? Toda estilosona, com a manga dobrada, é, apesar de estar de preto hoje, é um perfume que eu gosto de utilizar com branco, com camisa branca. Conforme o tempo vai passando, esse perfume, ele vai ficando um pouquinho mais amadeirado, então a gente tem uma almisca aqui, trazendo um lado também confortável para esse perfume, mas ele nunca perde de vista, né, o seu, esse lado que eu falei para vocês, mais cítrico de tangerina. Então é um perfume que não tem só cheiro de mexerica, porque ele vai ter essa combinação frutada de maçã. Essa maçã também aqui é uma maçã mais azeda do que doce. Ela traz um acorde frutado, mas é um frutado também mais ácido, tá, pessoal? E, de fato, uma fragrância deliciosa, muito fácil de utilizar, bem gostosa. E eu vou trazer aqui mais algumas informações sobre o uso e para quem se destina. Começando pelo público, como eu sempre faço, é uma fragrância totalmente unissex, totalmente compartilhável. Homens e mulheres vão conseguir utilizar essa fragrância. Não há nada nesse perfume que faça ou é mais masculino ou é mais feminino. Por quê? Galera, cheiro de tangerina, cheiro de neroli. O amadeirado, ele tem em contrapartida o floral, e o floral tem em contrapartida o amadeirado. Nada é desigual ou desproporcional nesse perfume. Então homens e mulheres vão conseguir utilizar. Idade, eu acho que... Olha, não tem uma restrição, mas eu acho que ele é tão sofisticado, ele passa uma vibe tão natural, tão gostosa, que eu acho que pessoas a partir de 20 anos vão se deleitar mais do que um adolescente. O adolescente vai achar com cheiro de limpeza, produto de limpeza, eu ia falar paladar. Mas o olfato ainda não está treinado, não está sofisticado ainda. Embora hajam exceções, tá pessoal? Vamos falar aqui sobre as estações. Galera, é um perfume para utilizar todo santo dia. Você pode usar em todos os dias do ano, em todas as estações. É claro que ele foi desenvolvido, ou ele é melhor apreciado, em dias mais quentes. Em dias em que você... Eu não me canso, gente, de ficar borrifando essa saída. Eu gosto tanto de pegar a saída que eu fico borrifando toda hora. É um negócio louco. Não dá, cara. Essa tangerina... Essa tangerina não dá. Ela é absurda. Ela é muito deliciosa. Então, Sandro, calor. Dá para utilizar. Está muito quente. Dá para utilizar. Ele é perfeito para utilizar em altas temperaturas. Sandro, está um pouco mais ameno. Capricha um pouco mais nas borrifadas, porque ele é um perfume fresco. Mas ele vai servir de perfume assinatura. Vai cheirar um sabonete. Ele tem uma vibe assabonetada também, tá? O Neroli com o lado ali do almíscar, um pouco da bergamota, vai trazer esse lance aí também. Assabonetado. Uma coisa assim, meio de sabonete, de luxo. Muito gostoso. Falei sobre as estações. Então, a gente pode, no inverno, realmente uma fragrância mais fresca. Se você puder ou usar outra coisa, ou caprichar nas borrifadas, é um pouco melhor. Porque senão ele pode ficar apagado. Porque ele é bem fresco mesmo. Em se tratando agora de ocasiões e propostas. Eu acho que ele tem uma proposta versátil. Totalmente assinatura. Que é um perfume para ser usado todo santo dia. Sandro, eu quero ter um perfume na vida. Se você gostar dessa vibe que eu estou descrevendo. É ele. Porque ele é simplesmente delicioso. Meu Deus, que cheiro gostoso. Eu sou viciado. Eu adoro perfume cítrico. Não tem jeito. É muito bom. E eu acho que a gente pode também trazer aí para um aspecto mais profissional. Se você... Sandro, eu quero usar no trabalho. Eu quero utilizar para uma reunião de negócios. Vai sem medo. Ele não passa seriedade. Ele passa sofisticação. Não que ele não possa ser usado por uma pessoa séria. Mas ele vai trazer sensação de limpeza. De banho tomado. O que mais? Mas algo caro. Você está usando um produto caro. Se você estiver bem trajado. Limpo. Barbinha feita. Tomado banho. Cabelinho certinho. Vai parecer que você acabou. Você saiu do seu closet. Do seu banheiro. E entrou em uma reunião. Então a pessoa fala. Caramba. Que pessoa ansiada. Que pessoa limpinha. Cheirosa. Deixa eu dar um... A gente chega mais perto. Esse perfume causa isso. Vamos falar de desempenho? Vamos falar de desempenho. Galera. Tem um desempenho muito bom. Pelo que ele oferece aqui. Lembrando que é um perfume totalmente cítrico. Aqui você tem poucas madeiras. Então não é uma coisa assim. Que você vai falar. Então ele tem uma proposta mais... Eu diria que intimista. Mas não quer dizer que ele é fraco. Galera. Por favor. Ele sai bem. Ele expande bem nas primeiras horas. Mas ele tem uma proposta um pouco mais intimista. Ele não é para ser baladeiro. Não é uma fragrância para você utilizar. Achando que todo mundo vai sentir no quarteirão. Não. Não é isso. Nem é a proposta. Mas ele também não é bobinho. Eu acho que ele vai ter aí uma projeção de até uma hora e meia. De forma um pouco mais expansiva. E depois cada vez mais próxima do seu corpo. Imagina que o microfone aqui você começa assim. E depois vai ficar naquele raio ao seu entorno. Ou então depois a pessoa quando vai te cumprimentar. Vai te abraçar. Vai sentir aquele cheiro gostoso. A fixação também é algo muito positivo. Levando em consideração a proposta da fragrância. Na minha pele ele pode variar entre seis horas e meia. Até sete horas e meia. Aí depois ele vai ficando realmente só aquele. Eu vou falar ranço. Mas é no bom sentido. É no lado bom da coisa. Aquele ranço perfumado. Aquela ideia de que está uma base almiscarada. Assim que você tomou banho há algum tempo. Mas você continua cheiroso. É essa vibe que passa. Então de seis horas e meia. Pode ser um pouco menos. Um pouco mais. Também pode passar disso. Se você borrifar na roupa. Pode passar das sete horas e meia. Que eu falei. Bom desempenho. Similaridade. Olha. Similaridade. A gente tem que ser honesto. Para falar que quando você compara com um perfume de Creed. É notável. E é bem provável que você sinta algumas diferenças. Outras. Umas sutis. Outras não. Sobre os cítricos. Sobre os naturais. Sobre os ingredientes. De alguns ingredientes naturais. Que a Creed utiliza. Então você vai perceber uma leve diferença. Porque apesar do custo da Creed ser muito superior. Olfativamente falando. Sensorialmente falando. Assim. Depois que você sentiu alguns minutos. Cara. É elas por elas. Na hora que você borrifa. E quando você compara. Se você tiver aí. Você fala. Creed. Tá. Opa. É Creed. É uma das casas mais tradicionais aí da perfumaria de nicho. Aí você fala. É um perfume inspirado de excelente qualidade. Mas é um inspirado. Tá assim. Agora. Quinze. Dez. Vinte. Perdão. Dez. Quinze. Vinte minutos. Você já tá. Meu. Sabe quando você tá. Né. Algo próximo da embriaguez. Né. A primeira cerveja. Você tá. Mas depois. Você já. Não. Eu nem gosto de cerveja. Mas foi só um exemplo. Depois. Você já. Você já não tá. Né. Percebendo mais nada. Porque. Ficou muito próximo. É só. Agora o primeiro impacto. Você sente. Especialmente falando da bergamota. A bergamota da Creed. Assim. É uma coisa de louco. É. Parece que você descasca o negócio na hora. É. Só quem. Né. Borrifou. Sabe o que eu tô falando. O lado floral é parecido. Tem uma sutil diferença também de qualidade de rosa. Assim. Mas. Nada que desabone. É uma fragrância muito parecida. Você tem alta similaridade. Tem alta similaridade. Levando em consideração. Esse gap de início aí. Que eu falei dos cítricos. Depois. Conforme o tempo vai passando. Vai ficando cada vez mais parecido. Quando você borrifa no ar. E você não borrifa do lado. Assim. Você. Na hora. Você lembra. Cara. O Jardin de Amalfi. Então. Perfumes que tem esse aspecto. Da. Da tangerina mais evidente. É. Especialmente perfumes feitos pelo perfumista. Rodrigo. Ah. Esqueci o nome dele. Ele é o perfumista cativo lá. Da. De Loeve. E também. De John Varvitos. O Artisan Pure. O Artisan. Todos esses perfumes. Cara. Ele trabalha a tangerina de uma forma muito natural. Muito gostosa. Eu gosto que ele faz. E esse perfume aqui traz. Esse perfume é feito por. Foi idealizado por Olivia Quid. Né. Da. O Jardin de Amalfi. Mas. Ele tem. Ele bebe um pouco dessa. Ou então. O Rodrigo. Isso aqui é flores. Né. Flores. Ele bebe um pouco dessa fonte. Dessa tangerina aqui. Perfume delicioso. Delicioso. Galera. Levando tudo isso em consideração. Com base no meu gosto pessoal. Em relação ao perfume de nicho. Caríssimo. Caríssimo. E o perfume de contratipo aqui da Parfum. Com um custo-benefício sensacional. Eu atribuo a classificação de quatro estrelas. É um ótimo perfume. Perfume realmente vale muito a pena. Vale a pena. Assim. O custo-benefício que você gastaria para ter aí um perfume pequeno da Creed. Ou um decante. Você consegue comprar um litrão disso aqui. Nossa. Mas vai muito tranquilamente. Você vai gastar acho que em dois ml da Creed. Quase 80 reais. Por aí. 70, 80 reais. Talvez em algum lugar mais barato. Enfim. Com esse valor. Praticamente você compra um de 100 ml da Parfum. Para usar assim. A vontade. Recomendo galera. Muito gostoso. Bom. Meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixem o seu like de vocês. Se inscrevam no canal. A inscrição de vocês é muito importante. Comentem aqui. Conhecem o perfume Mandarine? Acham esse perfume aqui realmente tudo isso que eu falei? Não? Não gostaram? Acharam parecido? Vamos conversar. É importante saber disso. Hoje eu vou ficando por aqui. E a gente se vê em um próximo vídeo. Fui.